Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 a carga está completa e eu não tá tirando em mim lá e não é tá sim e não atira porque não me vê toma matei a munição tá meio baixa essa pistola planejante tá meio que começando a apagar alguém falou com a Ikora não deixe que ela foi atrás do porta-voz nossa Zavala vamos embora corre o que estão precisando da gente oi cara o que é isso os snipers olha foi olé é o legal já tem os snipers lá no fundo e a sério o cara tem nossa peraí peraí ae de ruim ee-e E aí E aí e o chefe o cara eu vou ter que me esconder para matar esse bicho hein que sacanagem ou não e é cara de manifestação essa galera o quê deu ruim o cara vai dar ruim porque eu tô sem vida tá legal vai munição era isso vai ver esse cara aqui ó Headshot. Só tem mais 40 balas. Acho que é o suficiente. Não mata mais. E isso, rapaz. Vai ter o que sem querer? Cara, tô sem munição, cara. Hum... Ah, é a munição. Tá legal. Dá a ponte aí. Corre não. Sabe, o objetivo é lá embaixo. Tá, já sei que era embaixo. Agora complicou o meu lado aqui, ó. Não pode me ver. Tá legal. Tem munição aqui pra mim? O gerador do escudo deve estar logo em frente. Cinco de munição. Frente ele. Me frente. Esses caras são rápidos, hein? Aí, aí, trolou, hein? Ah, já vi ele aqui, minha vida. Tá em cima, entra de boa. Recupera. Recupera rápido. Toma. Vem cá, então. Certo. Destrua as turbinas. Os escudos devem chiar. Turbinas. Sobrecarregar. Como? Eu ainda não sei. Ah, tá. Isso. Assim mesmo. Ai. Taca, mas eu tô fudido. Ó, vai. Corre. Níveis de calor aumentando. Tá funcionando. Será que eu vou ter que fugir, né? Aí que tá o problema. Carvala, conseguimos. Os escudos já eram. Carvala? Pera, eu vou morrer. Eu vou morrer. Estamos indo para o topo. Eu vou morrer. Amanda. Ai, ai, não morri. Ufa. Como é que a gente sai dessa? Vocês não saem. Bem-vindos ao mundo sem luz. Guardião, tem algo errado. Não olhe pra mim, criatura. Você é fraco. Indisciplinado. Encolhendo-se atrás de muralhas. Você não é corajoso. Você apenas esqueceu o que é temer a morte. Permita-me relembrá-lo. Você nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o Gal. E a sua luz... É minha. Você é galho. Caralho. Destiny 2. Muito da hora, né, pessoal? Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Sempre se esqueçam de deixar o like no vídeo. Falou e fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti